Oi, oi, oi gente, tudo bom? Você que chegou agora aqui e não me conhece, eu sou Rosemary Cavalcanti e seja bem-vinda ao canal Arte de Paninho. E aqui é um canal de costura criativa, onde eu ensino você a fazer bolsa, sapatinho, necessaire, mochila, tudo ligado aí no mundo maravilhoso da costura. E hoje eu vou ensinar pra vocês uma peça que vende bastante o tempo todo. Se você quer aumentar sua renda, ganhar um trocadinho, então vem comigo. Que eu vou ensinar esse lindo pano de prato, onde você vai fazer o parradinho usando apenas viés e um pedacinho de bordado no inglês. Muito simples de fazer, então vem comigo que eu vou te ensinar. Oi, gente, o nosso vídeo de hoje vai ser bem rapidinho. Eu vou ensinar pra você como fazer um pano de prato usando apenas viés e bordado em inglês. Aqui eu já cortei o mecido para pano de prato, mas você pode usar aquele de sacaria. Eu cortei 50 por 70, e vou ensinar também pra vocês como fazer aqui, ó, o abanhado. Aí, pra fazer o barradinho aqui, eu cortei dois pedacinhos de viés, ó, viés de sua preferência, tá? Eu cortei esse aqui, liso, e cortei aqui, ó, um estampadinho. 50 centímetros de cada viés. E para o barradinho eu tô usando o bordado inglês. Também eu cortei uma faixinha de 50 centímetros. Aí, agora, eu vou na máquina e vou mostrar pra vocês como é que eu faço o abanhadinho do meu pano de prato. Vamos lá? Bem, pra fazer esse abanhado aqui é muito simples. Essa parte aqui da orelha eu não vou costurar. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dobrar aqui, bem fininho, e vou dobrar novamente. Arrumo tudo direitinho e vou costurar. Dou um retrocesso. Ó, com essa unha aqui, ó, eu vou arrumar aqui e com essa outra aqui eu vou virando. Ó, essa aqui eu passo aqui dentro e essa aqui assim, ó. Dobro e vou costurar. E vou costurar. Eu pego aqui, ó, eu dobro e dobro novamente e vou costurar. Ó, aqui eu reforço bem. Ó, e ficou assim, ó. Aí, agora, vamos para o passo seguinte. Fiz o abanhado, ó, dos três lados. Bem, aí, agora, eu vou pegar o meu viés, ó. Aqui tem o estampado e aqui tem o liso. Aí, eu vou abrir aqui, ó. Aqui tem essa marca aqui e essa outra aqui. Eu vou passar a costura aqui dentro. Eu pego aqui, ó, e vou costurar. Ó, desço a agulha. Ó, desço a agulha aqui, ó. Pego essas duas perninhas, seguro aqui. Dou um retrocesso. E vou costurar em cima dessa marquinha aqui, ó. Eu tenho que abrir as duas partes. E vou costurar. E vou passar a costura aqui, ó. Eu tenho que abrir as duas partes. Terminou, aí eu dou um reprocesso. Aí agora eu vou prender a outra parte. E aqui eu vou abrir essa outra parte aqui. Vou abrir aqui, ó, e vou unir as duas partes novamente. E vou costurar aqui, ó. Dou um retrocesso e continuo costurando, unindo o viés novamente. Ó, dou uma leve esticadinha. E vou costurar. Ó, dou uma leve esticadinha. 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 E prontinho. Costurei aqui os três viés. Aí aqui, ó, eu vou vincar assim pra dentro, ó. Pra ficar assim. Ó, e fica assim. Esse viés é de três e meio. Aí agora eu vou pegar aqui, ó, meu bordado inglês e vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou abrir aqui a costura, ó. E vou costurar. E vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou descer aqui a agulha naquela marquinha. Vou dar um retrocesso e vou costurar. E vou abrindo o viés, ó. Até o final. Vou colocar aqui o viés no bordado inglês. Aí fica assim, ó. Aí agora eu vou pegar meu pano de prato Aqui, ó Aqui a parte do avesso E aqui aquela parte que eu não costurei Aí eu vou pegar aqui, ó Eu vou deixar aqui um pouquinho passando E vou Colocar uns alfinetinhos aqui, ó E aí Aqui do outro lado eu também deixo assim passando, ó Eu coloco aqui, ó Põe assim, ó O direito no avesso Aí agora eu vou costurar aqui, ó Aí eu pego aqui E vou costurar aqui em cima Dessa outra marcação Essa marcação aqui vai me servir de guia Eu pego aqui, ó Dou um retrocesso e vou costurar Agora no final eu dou um retrocesso Prontinho Fiz essa costura aqui, ó Prendendo os três viés e o bordado inglês Aí, ó Essa parte aqui, se você quiser tirar, você tira, tá? Eu não vou retirar Aí o que é que eu vou fazer, ó Eu vou jogar o meu viés pra aqui, ó Pra cima O bordado inglês aqui, ó Eu vou arrumar aqui direitinho E vou costurar Lembrando que essa parte aqui, ó Tem que ficar pra dentro A do meio Se você quiser ir no ferro, ó Direitinho e vou costurar Dá um retrocesso Ó Terminou aqui Aí aqui eu vou retirar aqui, ó E vou fazer esse acabamentozinho aqui, ó Daqui pra cá eu vou colocar a mesma linha Eu vou vir aqui, ó Dobro Arruma aqui bem direitinho E jogo pra cá, ó Quando chegar nessa parte aqui Eu vou mudar a linha, tá? Aí aqui, ó Eu vou vir por aqui Por trás aqui, ó E vou costurar Eu vou fazer esse procedimento dos dois lados Ó Ó Eu fiz esse acabamento aqui com a mesma linha aí agora eu vou colocar a linha branca aqui, eu vou vir aqui. Tem que ter muito cuidado com o acabamento, gente. Aí aqui eu pego aqui e vou costurar, dou um retrocesso. Ó. E essa parte ficou assim, ó. Mesmo sendo um pano de prato, você tem que ter muito cuidado com o acabamento, tá bom? Tá finalizado aqui o nosso pano de prato. Pano de prato com barradinho de viés. Eu espero que vocês tenham gostado. Bem, gente, tá finalizado o pano de prato feito com apenas viés e um pedacinho de borda de inglês. Eu tenho certeza aí que você vai fazer bastante. Faz um kit e presente aí a sua mamãe, a sua vovó, a sua vizinha, porque tá se aproximando também o dia das mães e você também pode fazer para datas comemorativas porque é um excelente presente e toda mulher gosta de ganhar um pano de prato. Então, não esquece, tá, de curtir aqui embaixo, deixar aqui uma mensagem se foi fácil de fazer. Eu vou deixar aqui um big beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!